Salve rapaziada, ontem a gente teve aqui duas novas evoluções de graça onde a gente pode colocar jogadores prata pra poder evoluir uma dessas evoluções custa 500 mil né e a outra evolução é de graça ontem eu prometi pra vocês trazer aqui as melhores escolhas pra vocês evoluírem e a calma é que não tem uma melhor escolha mas tem um padrão que você pode seguir pra evoluir um jogador que vai ser interessante então basicamente aqui nessa evolução a gente pode colocar qualquer jogador prata tem que ter no máximo 64 de ritmo no máximo 74 de finalização no máximo 73 de condução tem que ter a posição de atacante seja de principal ou alternativa no máximo 0 play styles plus acho que não tem nenhum prata com play style plus e número de estilos de jogos no máximo 6 que são os play styles comuns então clicando aqui a gente consegue encontrar alguns jogadores que são muito bons e aqui basicamente a cal que eu vou te passar é mais ou menos como tem que ser o seu jogador pra que ele seja minimamente usável primeiramente que essa evolução vai tornar o jogador plus então você consegue jogar com qualquer atleta de qualquer nacionalidade que contrai de química por mais que ele seja o pior do universo aqui por exemplo a gente tem o Barcos quem lembra do Barcos aí? olha só clicando aqui no Barcos a gente vê que a evolução dele ele chega no máximo a 87 de velocidade e esse cara ele corre 49 porém com a finalização 174 esse cara vai finalizar 99 então a gente já sabe que a finalização tem que ser no mínimo 74 vamos ver aqui o Rodrigues por exemplo a finalização dele vai a 96 então assim a primeira coisa a velocidade do jogador 64 como é o caso do Klaus já leva ele a correr 99 então procurem um jogador que corra próximo disso 63 64 62 eu vou até procurar um 62 aqui pra mostrar pra vocês que lá no final ele mesmo assim vai correr os 99 vamos ver um cara que corre 59 se ele vai chegar a 99 também no caso aqui chega a 97 então aqui procure jogadores que corram 61 pra cima porque aí o seu jogador vai chegar a 99 99 de velocidade isso eu tô te passando a cal pra que você independente do jogador independente da nacionalidade encontre uma carta que corra os 99 que chute os 99 que pra mim é o foco dessa evolução tá por exemplo aqui ó esse mano corre 61 então 61 acima que você colocar vai correr os 99 já na parte de finalização tem que ser 74 pra finalizar 99 como por exemplo aqui ó o Rodrigues tem 71 de finalização vocês vão ver que ele vai a 96 é o máximo de finalização dele então jogador vou procurar um que finaliza 73 só pra mostrar pra vocês o Busca que chuta 72 vocês vão ver aqui que a finalização dele vai a 97 então tem que ser 74 você tem que procurar um jogador que corre pelo menos 61 mais e chuta 74 então esse é o filtro que você tem que fazer aproveitando o que mais nesse jogador que pode chegar ali num alto overall o passe por exemplo do Klaus vai ser 97 o físico vai ser 99 então essa carta é uma verdadeira cartaça tá porque deixa os jogadores aqui mas muito bons se por acaso você encontrar algum jogador que tem uma condução tipo um 70 mais como por exemplo aqui o Klaus ele corre 64 já vai correr 99 ele chuta 74 já vai chutar 99 se você encontrar um jogador que tenha 70 mais de condução ele também vai ficar alto como é o exemplo desse mano aqui que passa quanto que é o passe dele 71 e a condição 72 então ele fica também 99 no passe 99 na condução e quase 99 no físico então basicamente essas são as estéticas mais importantes vou repetir mais uma vez atacante né tem que correr 61 mais chutar 74 e a condução tem que ser ali 66 mais tá rapaziada e o físico quanto maior acima de 80 melhor também aqui a gente tem até algumas opções como por exemplo aqui o Germán todos vão ficar 5x5 tá isso independente mas o Germán corre 99 chuta 97 99 de drible e de passe boa carta o Klaus corre 99 chuta 98 97 de passe só que o drible é 93 aí quando a gente olha aqui por dentro da carta o drible dele deixa a desejar né agilidade 80 o equilíbrio dele 61 então isso aqui deixa a desejar então é importante que o drible do jogador também seja bom mas eu prezaria sim mais demais pela velocidade e finalização vamos ver se a gente encontra um outro aqui que seja muito bom que corra ali bastante que drible bem também esse mano aqui que eu não sei nem falar o nome dele tudo dele aqui é 99 99 de velocidade 97 de chute 97 de passe 99 de drible esse jogador sim tem tudo pra ser muito bravo vocês vão ver finalização dele brava passe dele bravo velocidade brava agilidade e o drible aqui também muito bons então olhe bastante também pelo drible porque não adianta o cara ser um finalizador nato e aqui na agilidade cara ser uma carroça 80 de agilidade como é o caso do Klaus é muito baixo e acaba que isso vai te atrapalhar muito em game ali na hora da finalização tá então basicamente essas são as principais stats aí que você tem que olhar pra ter um jogador interessante não vale a pena você chegar aqui e evoluir um cara por exemplo que corre 99 mas que finaliza 92 isso não vale a pena porque a gente tem demais no mercado procure aqui jogadores com máximo de potencial 99 97 mais aqui no chute o passe pra mim até pode ser menos o drible é mais importante então velocidade chute drible são os mais importantes na minha opinião tá comenta aí quem você vai evoluir tamo junto se inscreve no canal até mais tarde é nóis e eu fui tchau tchau tchau